Bem, vou falar sobre a minha infância com o meu pai. Quando eu era criança, meu pai foi um ótimo pai. Ele estava toda a assistência possível para todos os filhos. Mas não é um pouco, nós éramos nove. Eram três moças e três rapazes. E tudo era uma escadinha. E ele conseguia atender a todos. Todos tinham uma vez junto com ele. E ele atendia todas, com toda a festeza, com toda a preocupação, para que realmente eles tivessem a vontade. É isso que eu posso falar com o meu pai? Para mim, é isso. É tudo. Eu tenho aqui a sorte de trabalhar quarenta anos com o pessoal do Vital Brasil. Que era o caçula dos seis que você seguiu agora. Não. O Vital Brasil é da primeira turma. É da primeira turma. Era o caçula. Era o caçula da primeira turma. E Oswaldo foi o meu pai científico. Foi ele que me orientou. E se eu pude fazer uma carreira, foi graças a ele. E agora, então, eu tenho o prazer imenso de ser abraçada por meu tio. Porque hoje eu me sinto uma neta científica de Vital Brasil. Eu te amo. Eu te amo.